Juízes 17 E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse a sua mãe As mil e cem moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei Então lhe disse sua mãe, bendito do Senhor seja meu filho Assim restituiu as mil e cem moedas de prata à sua mãe Porém a sua mãe disse, inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição de sorte que agora te tornarei Adão Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe E sua mãe tomou duzentas moedas de prata e as deu aos oríveis o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição que ficaram em casa de Mica E teve este homem, Mica, uma casa de deuses E fez um éfode e ter afins e consagrou um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote Naqueles dias não havia reino em Israel Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos E havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente Então lhe disse Mica, fica comigo e sei-me por pai e sacerdote E cada ano te darei dez moedas de prata e vestuário E o sustento E o levita entrou E consentiu o levita em ficar com aquele homem E o moço lhe foi como um de seus filhos E Mica consagrou o levita E aquele moço lhe foi por sacerdote E esteve em casa de Mica Então disse Mica, agora sei que o Senhor me fará bem Porquanto tenho levita por sacerdote Que o Senhor tenha misericórdia da humanidade Amém